É muito comum dizer-se que uma crise gera oportunidades, e é verdade também no que diz respeito ao património. Neste início de desconfinamento, convido-vos à oportunidade de visitarem e revisitarem os nossos museus e monumentos. Neste caso particular, a visita ao Mosteiro da Batalha pode ser, a todos títulos, emocionante. Porque é um monumento que nos seduz por várias razões. Em primeiro lugar, é uma obra-prima do gótico europeu, e aqui nasceu o Manuel Hino. E depois também, porque na realidade, durante mais de 150 anos, o Mosteiro da Batalha foi o maior estaleiro de inovação artística e arquitetónica do país. Tendo vindo toda a Europa, mestre de todas as artes e saberes, ajudar à sua construção. Praticamente, tudo o que aqui se fez durante século e meio, e que ainda pode ser apreciado quase integralmente, foi novo e inovador. E depois, porque o Mosteiro da Batalha é um dos símbolos maiores da nossa identidade. É um monumento que celebra a vitória de Dom João I em Algeborrota, que dele fez o primeiro panteão. Aqui jazem ínclita geração, uma geração de reis, rainhas e príncipes, que marcou indelevelmente a história de Portugal, de Europa e de mundo. E depois, reconhecendo essa presença identitária, a nação portuguesa decidiu, após a Primeira Guerra Mundial, prestar a homenagem aos soldados portugueses que deram a vida nesse conflito. E na sala do capítulo, desde 1921, os militares fazem guarda de honra em permanência ao túmulo de dois soldados portugueses conhecidos, mortos um em Flandres e outro em Moçambique. E, desde 1921, aqui tem guarda de honra permanente na sala do capítulo. Obra maior do engenho, arte e criatividade do ser humano, reconhecido como património da humanidade pela Unesco em 1983, o Mosteiro da Batalha é incontornável. Visitem-nos! www.flandres.com www.flandres.com